O negócio tá pesado, viu? Ah, caralho! Olha o tamanho. Meu amigo! Olha pra isso, moleque! Moleque, tá pequeno não, hein? Olha isso, mané! Dito isso, faltou bacon. Comi em todos os drive-thrus dos Estados Unidos. Vamos ver. Os Estados Unidos é o país com a maior quantidade de drive-thrus no mundo. Aqui é conhecido como a terra do drive-thru. E nesse vídeo, eu tenho uma missão. Ir em todos os drive-thrus do Estado da Flórida. Eu já sei como é que sou melhor. E descobrir qual é o melhor drive-thru de todos os tempos. E pra isso, eu vou usar o melhor sistema de ranqueamento que eu conheço. Uma tier list. E eu vou levar em consideração os seguintes critérios. Velocidade, atendimento e sabor. Mas só tem uma regra. Eu só posso parar quando eu for em todos os drive-thrus da Flórida. Mas esse desafio era bem mais difícil do que eu imaginava. Porque o trajeto inteiro deu mais de 19 horas. Quando eu ia passar 19 horas na rua, eu precisava de um carro que fosse me ajudar nessa missão. Que no caso é um Tesla. Pra quem não sabe, é um carro que dirige sozinho, como você pode ver. Ou seja, se em algum momento nessa missão eu estiver cansado, é só colocar o piloto automático e ficar de boa indo pro próximo drive-thru. E pra dar início ao nosso desafio... Achei que ele tava com patrocínio da Tesla. Filé. Que sem dúvidas é um dos restaurantes mais tradicionais aqui dos Estados Unidos. Pra quem não sabe, os lanches... Chique filé eu não conheço. Lá dentro são todos feitos com frango. E sem mais enrolações, bora começar essa longa jornada. Outra coisa legal aqui do chique filé, que vocês vão perceber, é que toda vez que você fala thank you, o atendente responde my pleasure. Thank you. Aqui eles prezam muito pelo atendimento. Thank you. Pô, esse bolinho aqui, mano. Nossa! Meu amigo, está falando aqui de... Olha... Olha que legal. 3, 2, 1 e... Isso tava completamente... Divino. Sem dúvidas, o chique filé é nota A. E nesse vídeo ainda, vocês vão descobrir quais foram os drive-thru's nota S. E também vão descobrir os drive-thru's que eu nunca mais voltaria. E por incrível que pareça, foram vários drive-thru's. E o próximo drive-thru que a gente está a caminho tem um item banido. Quê? Chegamos aqui no Andes, que pra quem não sabe, é um drive-thru muito famoso de hambúrguer nos Estados Unidos. Eles têm uma tradição de ter itens banidos. E nesse caso do Andes aqui, existe um item banido lá dentro. Que ele se chama The Cube, com 4 carnes quadradas. Isso não faz o menor sentido, um hambúrguer quadrado. Por que esse item foi banido? Eu vou te falar baixinho aqui, meu camarada. Por causa da Michelle Obama. Sim, a esposa do ex-presidente dos Estados Unidos. E é isso, a história. Tipo, não diz o porquê da Michelle Obama, o que aconteceu, nem nada. Só fala que é a Michelle Obama. Então a gente vai agora testar esse drive-thru e descobrir se ele tem um The Cube. Chegou a... É que 4 carnes. One of The Cube. No bacon, that's it. No bacon, padrinho. Só que quando... No bacon, padrinho. Não, você tá brincando. Perguntei pra ela sobre o banimento. Ela ficou incomodada com a gravação. Are you taking pictures? No, I'm recording myself. Just cause I'm gonna try the burger. E ela fechou a janela na minha cara. Ih? Pô, mas se parar pra pensar, ela fechou a janela na minha cara, né? Que atendimento... Meio cocô, não? Caralho. O negócio tá pesado, viu? Ah, cara. Olha o tamanho da brincadeira. Você tá pronto? Você ficou, não? O negócio tá pesado, viu? Ah, cara. Olha o tamanho. Meu amigo. Olha pra isso, moleque. Moleque tá pequeno não, hein? Cara, olha isso, mané. Dito isso, faltou o bacon. Não dá brincadeira. Você tá pronto pra descobrir o segredo da Michelle Obama? Agora eu entendi por que o Sambuque foi banido. Você não consegue morrer tudo junto. É horrível. Apesar de ser um item banido, que não dá pra comer direito, o Andy's é nota D. Realmente, o atendimento foi horrível. A apresentação não era das melhores. Mas o gosto até que era bonzinho. Como a gente não pode perder tempo, o próximo é o Starbucks. E quando eu passei no DriveTool, me chamou a atenção a... Vocês são do Starbucks, mané? Mano, eu confesso que eu tomo um às vezes, às vezes, assim, vez em quando eu tomo só de bobeirinha. Mas eu não sou tão fã, não. Não queria ser mais, velho. Porque eu gosto de café. Eu sou o cara do café agora. Depois da minha cirurgia. Acho que eu faço uma cirurgia aí, pra quem quiser saber. Eu sou um cara somelinho do café. Mas, pô, eu não gosto muito desse café misturadaço, tá ligado? Desse, pô, desse cappuccino aí todo... Entendeu? Isso não me pega. Demora que foi pro meu pedido ficar pronto. Isso aí é bom. Infelizmente, a nota é C. Tava bem gostoso, mas demorou demais. E continuando a nossa longa saga de drive-thrus pela Flórida, agora era a hora do Panera Bread. É o lugar saudável aqui dos Estados Unidos. Hello. Perfect, I want this one. A atendente foi... Ah, tipo um samba aí. Mas eu queria saber mesmo, era do lanche. O tamanho da monstruosidade... Bonito. Cinema, hein? Isso aqui tá bonito, mano. E tava muito bom. Hum, crocante. Que negócio bom. Panera Bread, por incrível que pareça, vocês são nota S. Uou! Atendimento de primeira, e o gosto era incrível. Valeu, Panera Bread. Hora dos Cinco Homens, mais conhecido como Five Guys. É, então, dizem que o Five Guys é o melhor, né? A gente já viu... Acho que a gente já viu um vídeo aqui do Five Guys. Não lembro agora em qual contexto que foi, mas dizem que o Five Guys é muito pica. Dos melhores que tem é o Five Guys. Que é aquele hambúrguer, tipo, exageradão, tá ligado? Enrolado num papel alumínio, foda. Aqueles de foto, aqueles de Instagram. hambúrguers mais tradicionais aqui dos Estados Unidos e mais famosos. E não é à toa, o negócio é bem bom. Inclusive, tem um debate de que ele é o melhor hambúrguer dos Estados Unidos. Eu discordo. A gente não tá vindo aqui só pra avaliar o sabor da comida. Tem muito mais dessa experiência. E aí, Arena? Pra lá. O atendimento do Drive True até que foi bom, mas dá pra melhorar. Chegou a hora de comer o Five Guys. Olha o papel como é que vem. Mesmo atendimento não sendo um dos melhores, a minha nota pro Five Guys ainda é A. Sem dúvidas, o sabor foi crucial pra essa nota. Agora era a hora de mais um item banido. Que é a nota... Gosto muito de um papelzinho, cara. Eu gosto muito. Aqui no Brasil dizem que, né... Ah, é a comida... É o... É o... Fast food chutado dos Estados Unidos, Que faz sucesso aqui. Mano, eu gosto muito de Taco Bell, velho. Eu gosto pra caralho. Pra porreto. Nossa, me amarro. Taco Bell. O fast food que toda vez que você passa, faz esse barulho. Não confia em mim. Passa na frente de um. Só que, mais uma vez, um assunto delicado aqui pra esse Taco Bell. Ele também possui um item banido. E o nome, você deve estar se perguntando. O Incrível Hulk. Pelo que eu entendi, é um burrito gigante com o dobro de guacamole. E ele foi banido por, literalmente, direitos autorais. Que é o Hulk e a da Marvel. Vamos ver se realmente existe o Incrível Hulk. Não, tu vai pedir isso, cara? Eu fui fazer um pedido. Eu não esperava por isso. Can I have a... The Incrível Hulk. That's it. Thank you. Isso foi muito fácil, mano. E muito rápido. Caraca, brasileiro. Brota logo aí, mano. O que é isso, cara? O que é bom? Você gosta? Eu só vim fazer um pedido. E acabei conhecendo o André, que é super gente boa. Carioca, né? Falou meu faixa, brota logo aí. A gente sabe do dia, né? Adivinha o DDD. Ô, Arena, adivinha. Você tá ligado que é um item banido, né? É sério? Tu é o cara, André. Estamos juntos, mano. Valeu, é nóis. Abraço. O André é muito gente boa. Sendo honesto, eu achei que esses itens banidos fossem um pouco mais banido, tá ligado? Caralho de banido. É mó cara fofo aqui, mano. Pô, me amarro, mano. Vou pedir, eu vou pedir. Que nota verde, o Hulk. Ah, você me amarra, mano. Aham. O que eu posso dizer? Não é bom, não é ruim. Ele só é. Sendo honesto, o André salvou o Taco Bell. A nota é B. 100% por causa do atendimento. Valeu, 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 Taco Bell. Valeu. Ó, diferenciado. E vocês acreditem ou não, mas o próximo drive-thru é um pouco diferente. Ele é no meio do nada e é um safari. Badeirinho. Hello, Fernandes. Thank you, have a good day. Ah lá, que legal. E eu só consegui ver esses animais aqui graças a Blaze, um site de apostas para maiores de 18 anos, que você só pode jogar se for jogar com responsabilidade. É a girafa que é bom ou nada, né? Mais um animal que eu não faço ideia de que bicho seja. Isso aí é o... É a girafa que é bom ou nada, né? Mais um... Não é aquele animal lá do Dioclahoma? Alguém vai falar aí, velho. Aquele que tem pra caralho lá em Oclahoma. Não é esse? Eu tô confundindo. Acho que eu tô confundindo. Dioclahoma é bizon, não é bizon? Animal que eu não faço ideia de que bicho seja. Caraca, tem camelo. Camelo não é só no deserto? Ué, eu peguei o caminho, mas vou ficar duas... Ué, não é só no deserto? Essa vaca vai na academia todo dia. Que tipo de aberração é essa, senhora? Que porra é essa? Da vaca, que não tá pura, a Blaze tem vários estilos de jogos. Desde Crash, Double, Minds e outros mil filmes de cassino. Tem muitos animais aqui, mano, que tipo, parecem tudo ser umas variações de vaca, tá ligado? Ó o búfalo cagando. Mano, e eles enchem o corpo de terra, né? Por que que eles fazem isso? Ah lá, agora sim, chegamos nas zebras. Ah, animal diferente. Gente, moleque, que é o tamanho da zebrinha ali. Olha, uma zebra aqui de boassa também, tranquilona. Que bicho engraçado, mano. Ela é toda pintada, tá ligado? E o tigrinho? Quando eu vejo se a zebra se mexe, eu vou jogar no Crash. Pra quem não sabe, o gráfico vai subindo e o seu objetivo é o dinheiro... Deixa o adeus do meu cria aí, né? ...crachar. Pra você ganhar o multiplicador que tá na tela. Mas se o gráfico crachar, você perde tudo. Ela não vai andar, isso mesmo? Esse lago aqui tá com muito jacaré. Imagina cair numa água dessa. Mais pra frente vai ter um animal bizarro. Mas eu lembrei que você pode depositar e sacar da Blaze usando o Pix. E eles têm um suporte ao vivo no site. O moleque tá sabendo fazer o adeus, é renegado. Mano, olha o tamanho desses camelos. Eu achei que só tinha no deserto. Realmente tem camelo aqui, mano. Toma adeus. A carinha dele de safado. Eu comprei a girafa, só que eu acho que elas não estão soltas, mano. E se você usar o código nível, você ganha um bônus de depósito total. De até mil reais e mais quarenta rodadas pra jogar de graça no site. E mais uma vez, muito obrigado, Blaze. E o Drive to Safari chegou ao fim. Eu gostei demais. Já se passaram duas horas e o próximo Drive to é o Dunkin' Donuts. É, vamos lá. Assim, é claro que eu vou dar pausa e vou dar meus pitacos, cara. Você tá aqui pra isso. Se tu quiser ver o vídeo sozinho, não veja. Veja comigo, tá? Você é sempre bem-vindo. Cara, eu não sou muito do donut não, mané. Sabia? Porra, acho meio sem graça, sabia? Não sou muito do donut com café, não. De repente é porque talvez não tenhamos aí essa especialidade no Brasil, né? Mas não me pega. Esse daqui é o pior Drive to do que eu já vi na minha vida. De verdade. O Drive to é muito feio, mano. Mas, vambora. What's your favorite donut there? You don't have a favorite one? Não? Não. Como é que ela trabalha num negócio do donut e não tem um donut favorito? Uma bomba de açúcar sem muito gosto. O atendimento deixou a desejar. E o donut tava muito sem gosto. Nota D. E o que era dia, agora tá virando noite. E a nossa próxima parada tem que ser rápida. Porque é no Sonic. Entendeu? Sonic. Não é possível que ele vai ver os 50 nesse vídeo. Chegamos no Sonic, o Drive to aqui é um pouquinho diferente. O Drive to aqui é um pouquinho diferente. Pois é, mano. Espera ele chegar. Da hora, né? Diferente. E antigamente, uns anos atrás, esse lugar chamava Sonic. Porque os atendentes, eles viam te entregar igual o Sonic. É sério, a galera vinha trazer os drinks de patins. Era mó... E comecei a esperar alguém me atender. E foi aí que eu percebi que tava demorando demais. E outra D. Let's go for the blue raspberry. That's it. Thank you. Eu acabei de pedir uns lunches. Que eles são bem famosos por esse drink aqui. É tipo um drink congelado. Chegou a hora do meu veredito. Mas não comeu nada. Muito bom. Eu não esperava. Congelou o cérebro. Ah! Eu não podia perder mais tempo. Tava ficando tarde demais. E eu fui no máximo de live-truz possível que dava pra ir. Can I have your most ordered item? Sério, eu fui em todos os drive-truz de tamanho e estilos diferentes. Eu já tava a 9 horas direto sem parar. E quando chegou a hora do KFC, me informaram que o drive-tru tava fechado. Como é que o fast food tem um drive-tru e não funciona? E eu nem vou poder pegar um lanche por isso. Minha nota pro KFC é F. E agora, a nossa parada rápida é no búfalo. E eu vou falar pra você... Pô, ele passou o Inenaut e não mostrou? Por isso, minha nota pro KFC é F. E agora... Pô, não é possível, paisão. Pô, o Inenaut, ele está ali com 5 vegais no top 5, pô. A nossa parada rápida é no búfalo. E eu vou falar pra vocês que essas asinhas de frango são fenomenais. Com certeza é nota A. Próximo drive-tru, Denis. Bonito de ver. E o hambúrguer tava... Por incrível que pareça, mesmo não prometendo nada, o Denis, sem dúvida nenhuma, é nota S. Como o mundo não é um arco-íris, eu me surpreendi com o checkers. Eles demoraram muito tempo só por causa de um suco. Que no final, ainda era horrível. Vocês vão entrar na tire-lis com um drive-thru que eu nunca mais voltaria. E indo diretamente pro iHop, eu pedi a especialidade da casa. E era uma panqueca incrível. Muito boa. Nota B. E esse drive-thru não podia faltar. Que é simplesmente o mais conhecido. É, o McZinho, né? Chegamos finalmente no McDonald's. Ó o palhaço. O fast food mais famoso do planeta Terra. E esse daqui especificamente é o maior McDonald's do planeta. Irmão, lá dentro são três andares e tem coisas bizarras lá dentro. Tem lugar de fazer pizza, tem um brinquedo gigante, tem um fliperama, tem um aquário, tudo dentro de um Mac. Mas a gente tá aqui pra avaliar o drive-thru. E não lá dentro. Então, vamos pro drive-thru, né? Fazer o quê? Can't beat the Big Mac. Eu vou ser honesto com vocês. É de um clássico, né? O homem não é de ferro. Eu tô começando a ficar com leve sono. E acho que é... Pô, Big Mac. Ele tá ali, né? O Big Mac, ele tá ali. Pode... Ah, tu pode pedir um artesanal. Três carnes, quatro carnes, queijo pra caralho. O Big Mac, ele sempre vai tá ali no meio, filho. Não tem como, velho. Ele tá falando aqui de um dos grandes do clube. Tá ligado? O Big Mac, ele sempre vai tá ali no meio, mano. É tipo o Big Bob também. O Big Bob é forte também. Tem o seu valor. Tanta comida já no meu estômago, mano. Que o negócio já tá meio lento aqui. Thank you. Have a good night. Tô aqui comendo no aquário com vocês. pra mostrar que realmente tem um aquário. Vocês acharam que eu tava mentindo, eu sei. Mas o aquário tá aqui. Será que o Big Mac do maior Mac do mundo tem diferença de gosto? Não. É a mesma coisa. Tem muito fast food bem melhor. Bem, bem, bem melhor. Mas antes de dar a nota, eu vou pro maior rival do McDonald's. O Burger King. E no final, avaliar quem ganha essa competição. E aí, hoje eu prefiro o Burger King, né? Um Whopperzinho, né? Um Kingzinho. Né? É muito forte. BKzinho hoje, né? Porque o Burger King versus o McDonald's. Ok, thank you. A batalha vai ser entre um Big Mac e um Whopper. Um clássico. Clássico, né? Tá demitido. Boca de funcionária do BK. Tá demitido. Que é melhor. Inclusive, do Big Mac, o muito melhor. Thank you, Adriana. Esse Whopper tá mais feio do que o do Brasil, não tá? Minhas expectativas estão bem baixas em você, BK. Pô, não tá só... E o do Brasil é muito melhor. Não tem comparação. Pô, não tá maneiro isso aí, não. Nessa competição, o Burger King ganhou no atendimento com a Adriana. Mas, sem dúvidas, perdeu o sabor pro Mac. E o critério de desempate foi exatamente o que a funcionária do BK falou. Nota B pro Mac... Tivemos um longo dia de drive-thrus hoje. Mas chegou a hora de dar pausa no tempo. Porque, literalmente, todos os drive-thrus nesse horário, agora às três da manhã, estão fechados. Não tem mais nada aberto. Nada, nada mesmo. Não adianta procurar. Então, como a única regra desse desafio é que eu não posso parar até eu completar, eu vou tirar um cochilo no carro. No caso, daqui algumas horas, voltar na atividade nos drive-thrus. O Tesla tá aqui agora no estacionamento bem de boa, bem seguro, num lugar tranquilo. Agora, andar uma descansada dentro do carro. Cara, por que eu faço isso com a minha vida, mano? Depois de um dia bem cansativo, eu restava dormir e descansar pra acordar melhor no dia seguinte. Soninho de cria. Bom dia. Começando o dia hoje carregando o nosso carro, tomando um cafezinho super faturado pra poder continuar dentro dos drive-thrus. Super faturado. Já que a gente vai começar de novo. Voltei o timer. O chato de ter carro elétrico é isso. Tem que ficar aqui uns 20 minutos esperando, mano. Mas tá tudo bem, tem 20 minutos por uma vida inteira juntos. E eu não queria perder tempo porque ainda faltavam muitos drive-thrus. Pizza Hut. Que é uma belíssima pizza de backyard barbecue chicken pizza. E essa pizza tava muito boa. Negonte. Sem dúvidas, o Pizza Hut é nota A. Agora que passamos dos 30 drive-thrus, chegou a hora de conhecer o Popeyes. Calma. Olha onde tu vai botar o Popeyes aí, hein, cara. Olha onde tu vai botar o meu Louisiana Kitchen aí, hein, cara. Pelo amor de... Hoje eu acho que o Popeyes é o meu preferido. Hoje, pra mim, ele tá acima do BK e do Mac, tá ligado? Hoje eu como mais hambúrguer de frango do que hambúrguer de carne. Me chama de maluco. Mas eu já falei, cara. O frango, a batata, todas as outras coisas do Popeyes, eu acho extremamente superiores ao resto. Mas enfim, olha onde tu vai botar o Popeyes aí, hein. Parece bem promissor. E eu nunca comi aqui na minha vida. Vai ser a primeira vez também. Alô. Que isso? Obrigado. Pai, será que tem a ver com o marinheiro Popeyes? Primeira vez também. Alô. Que isso? Obrigado. Pai, será que tem a ver com o marinheiro Popeyes? Que comia espinafre, que ficava forte, essas coisas assim, não dá a ver. Esse cara é bom, hein. Olha, mano, a embalagem é bonita, tá? Por dentro é térmico, mano. O que tu pediu, cara? Um bom sanduíche de frango. O atendimento foi normal e o lanche era gostoso. Nota C, quanto mais o tempo passava, mais drive boost... E ele não pediu a batata, eu já falei. Cara, pede a batata cajum do Popeyes. E apenas corram pra felicidade. Vocês vão ver o tempo que vocês perderam comendo outra batata. Só isso que eu tenho pra falar pra vocês. Fica aqui o meu comentário. E quando eu parei na ragendazze, eu me surpreendi. Incrível. Esse milkshake... Ah, ragendazze é... Pô, tá maluco. Eu achei gostoso. Nota B. E a próxima parada é no... Chipotle. Eu amo esse lugar, mano. É, esse aí é o de papai, né? É uma comida mexicana. É um arrozinho. De comida. Coisa linda. E hoje eu pedi um burrito, porque eu nunca como burrito. Eu sempre como prato, tá ligado? E a regra número um de quando você vai comer um burrito é o tapinha. E o Chipotle é o restaurante número um do Educoff, né? Quem um dia já acompanha o Educoff em algum momento sabe disso. Provavelmente ele só come lá já tem uns 15 anos. Camarada. Não tem como. O Chipotle é muito bom. Nota A. E a grande verdade é que em quanto mais drive-thrus eu ia, mais eu não aguentava mais. Mas eu precisava completar esse desafio. Então agora eu vou ir no Shake Shack. Esse hambúrguer aqui pra mim é top 1, né? O atendimento foi muito bom, mas esse hambúrguer é diferenciado. Shake Shack, a sua nota é S. Ele não mostrou o hambúrguer, pô? Deu uma acelerada no vídeo. É um fast food bem famoso aqui nos Estados Unidos que eu nunca comi também. Então esse vídeo é bom porque eu conheço bastante coisa nova que eu nunca comi na vida. Um hambúrguer. É, é isso aí. Quanto custa? Um, 52. Um dólar. Eu acho que eu pedi errado, não é possível. Olha o tamanho do hambúrguer. O lanche era meio esquisito. E o atendimento foi ruim. Por que eu pedi pra tirar o picles? Não pico. Eu odeio o picles. White Castle, infelizmente, sejam pra nota F. E eu descobri que tinha um drive-thru de... Moleque, peraí. É o KFC que tá ali? É o seu KFC que está ali no F? Infelizmente, sejam pra nota F. E eu descobri que tinha um drive-thru de Wayfall. E, sinceramente, ele era bem gostoso. Esse eu vou ter que deixar na nota B. E logo do lado, tinha um Subway. Ah, tava fechado, é verdade. Padrão, nota C. Papa John's Pizza. E vem um... Isso é bonito. Calapenho. Perdão, galera, eu tô muito cansado. Eu esqueci que tava... Lembra muito... A pizza de Nova York. Ou seja... Muito boa. Cara, esses dias eu fui no evento do... O mano que fala de tênis lá, mano. Alguém vai lembrar aí, mano. Pô, ele é muito bom, mano. O The Witch. Fui no evento do The Witch, comprei umas pecinhas de jogo... Comprei umas pecinhas lá e tal. Eu comi uma pizza lá, mano. De mel, mano. Boa pra... Moleque, muito boa. Tá maluco. Primeira vez que eu como uma pizza de mel, mano. Muito forte, mano. Merece um lugar alto na nossa tier list. Notar. E já que a gente tá provando pizza... Tinha outras coisas, né? E nem se compara com a última que eu... Mas o mel era tipo a especiaria da parada. Com chave de ouro. Esses 50 drive-thrus, eu vou em um fast food. Que foi a primeira hamburgueria que eu comi aqui nos Estados Unidos. Chiquinho, chiquinho. Vai ser especial. Não tô nem acreditando que eu acabei essa missão, mano. Eu acho que essa daqui vai ser a melhor mordeira desse vídeo. Porque eu finalmente consegui completar essa missão. Um brinde ao número 50. Foi um bom vídeo. Foi um bom vídeo.